A guerra na Ucrânia está no 13º dia, com um grande número de mortos e mais de 2 milhões de refugiados. Nesta terça-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou a falta de ação do Ocidente. A culpa é dos ocupantes, mas a responsabilidade também é daqueles que não foram capazes de tomar uma decisão em algum lugar do Ocidente por 13 dias. Em algum lugar nos escritórios, obviamente uma decisão necessária para salvar nosso céu dos assassinos russos. A culpa também é daqueles que não salvaram nossas cidades dos ataques aéreos, dessas bombas, desses mísseis, mesmo com a capacidade de interromper os ataques. Zelensky ainda cobrou as promessas da comunidade internacional. Desde que a invasão começou no dia 24 de fevereiro, a comunidade internacional promove uma série de sanções sem precedentes contra Moscou.